Boa tarde, colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário desta casa, também através da TVL e também internautas. Gostaria de iniciar com as fotos, Ari, dessa escadinha que chegou lá no SF Walter Reiter. Escadinha aí com dois degraus para subir na MAC e tal, que segundo informações não estava faltando nesta unidade, que o que está faltando nesta unidade na verdade é médico. Ontem na reunião do Conselho Regional de Saúde da Grande Velha é confirmar novamente esse problema, e não apenas no SF Walter Reiter, no SF Adelina Bricheimer também, enfim. Mas o que eu quero com essa escadinha é mostrar como a administração do prefeito Napoleão tem feito mais com menos. Pelo que se pôde pesquisar, uma escadinha dessa em média custaria uns 200 reais, um pouco mais, menos de 300 reais, o que eu particularmente já acho um absurdo. Sabe quanto foi pago cada uma? Pelo que pude constatar no documento que acessei, que teve que ser assinado pela unidade, ao recebê-las do almoxarifado, 810 reais, aquela escadinha. O que somaria 4.860 reais, quase 5 mil reais. Então, dessa forma, esse fazer mais com menos do prefeito Napoleão, esse choque de gestão vai de mal a pior. E o povo sofre com a falta de médicos, medicamentos, ambulâncias. Outro dia mostrei que só aquela lona em tapumes, em volta de obras, como aquela colocada que se rasgou toda já em volta do agir da velha, com dizeres, mais uma obra que sai de papel, for 7 mil reais, jogados fora. E assim vai 4, vai 5, vai 7, o dinheiro do povo vai rá-lo abaixo. E eu estarei atento a essas questões. Como vereador, é meu dever fiscalizar e exigir que fatos como esse não se repitam mais e que se tenha respeito com o dinheiro público, obedecendo o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, em especial no princípio da eficiência. Falando em saúde, tem fotos ontem da reunião que participei do Conselho Regional de Saúde, lá da velha região, onde mais uma vez foram inúmeras as demandas da comunidade, os usuários, os ESFs, com mais diversos problemas apresentados, falta de agentes comunitários de saúde, falta de médicos, de sala de vacina, de ar-condicionado no Adelina Bricamer, onde, por exemplo, a médica traz o ventilador de casa. No Arão Rebelo, a internet não funciona e todo o atendimento é prejudicado. Como fazer o CISREG? Na odontologia, várias demandas, filhas de espera para se acessar o atendimento, e nem vou falar do tratamento de canal. A questão da falta de ambulâncias, que tanto tenho falado aqui nesta casa, é uma vergonha não se ter sequer meia dúzia de ambulâncias decentes e bem equipadas para atender a demanda de usuários em uma cidade populosa como Blumenau. Essas e muitas outras cobranças na área da saúde estarão sempre sendo cobradas por este vereador, o vereador Marcos da Rosa. Fotos na sequência da Rua Iona Hadless, no Passo Manson, onde estive verificando o andamento das obras. O maquinário da empresa Ramos não está mais trabalhando na rua. Apenas alguns pedreiros reconstruindo alguns muros das residências, e os moradores estão preocupados com a paralisação das máquinas. Espero que esteja tudo certo com relação às questões dessa obra, onde existe um problema relacionado com a questão da rede da SCGAS, que acredito que a Secretaria de Obras já deve ter feito encaminhamento para resolver, e este vereador também já fez. Estaremos atentos também com relação, por exemplo, também à Rua Hermann Bártio, moradores também estão preocupados, também o asfalto propriamente dito até agora não apareceu por lá, com exceção daquele pequeno trecho na parte final da rua, que foi feita há muito tempo atrás. E essas obras têm nos preocupado, como também muitas outras paralisadas, como a ponte, por exemplo, da Bernardo Reiter ainda não reiniciou, da Mariana Brunema ainda não reiniciou, da Rui Barbosa ainda não reiniciou. Essas obras nos preocupam. Foram pautas negativas que trouxe aqui, infelizmente, vereador César Sim, fazem parte do dia da nossa cidade e não podem ser abafadas. Não por esse vereador que foi eleito para trabalhar em prol do povo e da cidade. O trabalho de dizer que está tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, eu deixo para os vereadores da base do governo, mas não quer dizer que não vou reconhecer quando as demandas da comunidade forem atendidas e as obras prometidas estiverem saindo do papel, como tenho feito sempre de forma coerente, mas não ficarei calado diante dos problemas à espera de solução, pois sou oposição aos problemas em primeiro lugar. Nesse sentido, nesse sentido, trago uma pauta positiva, que foi o atendimento da indicação 1665 e também 1791 de 2015 deste vereador, onde, além das indicações, conversei com o presidente Samai, tem as fotos aí, ali, com relação à reconstrução das calçadas danificadas na rua Matias Bornoff, no Passo Manso, eu vi a Bornoff também próximo à estação de tratamento de esgoto, tem um buraco, espero que arrumem também, onde no dia de ontem pude observar que começaram a concretagem e a manutenção, pois havia, estava muito difícil ali para todos os moradores da rua, em especial dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, transitar por ali, após as mesmas terem sido danificadas com a implantação da rede de água. Fica aqui o registro e que seja concluído com qualidade essas obras. Estive ontem, lá, verador Cesarzinho, verificando, então estão aqui as indicações que já havia feito anteriormente, algum tempo atrás, e também o contato diretamente com o presidente Valdaírio Matias. Mas queria falar ainda em tempo da terceirização, o povo brasileiro acompanha apreensivo essa situação, o PL 4330, que é uma opção da organização empresarial para expandir, na verdade, o capital e aumentar os lucros. Mas também é a diminuição dos salários, a diminuição da arrecadação da previdência social e a capacidade de compra dos trabalhadores, afetando o mercado interno e criando uma situação econômica muito desfavorável ao país. A autorização do trabalho terceirizado em qualquer atividade, seja nas auxiliares não vinculadas aos objetivos centrais da empresa, atividade meio, seja nas atividades relativas ao próprio objetivo da empresa, atividade fim, estabelece duas classes de trabalhadores e acaba com a estrutura de representação sindical dos trabalhadores, debilitando as entidades que lutam por melhores condições de trabalho, em vez de que não haverá mais trabalhadores metalúrgicos ou comerciários, mas simplesmente prestadores de serviço, por exemplo. As estatísticas comprovam que o número de acidentes do trabalho e de doenças em razão do trabalho é muito maior entre os trabalhadores terceirizados, o que não fosse pelo fundamental direito à vida e ao trabalho digno e saudável de todos, tem ainda o efeito nefasto de aumentar os gastos estatais com o sistema único de saúde e da previdência social, diminuindo a produtividade do país e a geração de renda. E já para concluir, vereador Marcos, como se não bastasse, nas empresas terceirizadas estão os casos mais graves de trabalho degradante, como o trabalho escravo e o trabalho infantil, a criação e manutenção de empresas terceirizadas que fraudam a legislação e se mantém com contratações de grandes magazines, empresas que estabelecem cadeias de produção de quatro, cinco outras prestadoras, sem se responsabilizar pelas condições em que trabalham milhares de pessoas, inclusive imigrantes, como bolivianos, haitianos, enfim, muitas vezes vítimas do tráfico internacional de pessoas. Estamos acompanhando atentamente o povo também e espero que com essa mobilização nacional acorde o Congresso Nacional para essa questão e não cometo, na verdade, uma grande afronta aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Obrigado, presidente Marcos da Rosa, pela tolerância. Muito bem, vereador.